Mamãe Sena, mamãe Pembe no queve Mamãe Sena, mamãe Pembe no queve, saia Adote que eu aguajar Mamãe Pembe, ali o ma Mamãe Sena, no queve, saia Mamãe Pembe, mamãe Pembe Mamãe Pembe, saia Mamãe Pembe, saia Mamãe Pembe, mamãe Pembe Mamãe Pembe, ma m fani Mamãe Pembe Sayang Mamãe Sena, mamãe Sena Cukur sepisa, dopa nya mama Seu juet n 分 ang juja harap Mamãe Pembe, mamãe Pembe, mamãe Pembe Sayang Mamãe Dewi Mamãe Dewi, mamãe Dewi, mamãe Dewi, mamãe Dewi Amo Pedi, Amo Pedi Amo Pedi, Amo Pedi Amo Pedi, Amo Pedi Amo Pedi Amo Pedi, Amo Pedi Amo Pedi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL